A troca de ingressos começou nesta segunda-feira. O torcedor que comprou a meia-entrada para a partida deste sábado entre Botafogo e Flamengo precisa levar um quilo de alimento não perecível para retirar o ingresso. Caso o titular do cartão que efetuou a compra não possa ir até o local, o seu representante deve levar junto com os documentos de identificação uma procuração. O horário de funcionamento é de 10 da manhã às 8 horas da noite na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira. E apesar da grande procura por ingressos no dia da venda, quem adquiriu o bilhete pela internet não teve problemas na troca. Trabalho à noite, passei pela manhã aqui e achei bacana porque não tinha ninguém. Às 8 horas da manhã não tinha ninguém aqui ainda. Aproveitou para vir logo? Vim logo, vou aproveitar porque quero tentar a fila não dá. Com todos os ingressos vendidos, a expectativa é que na hora do jogo os quase 44 mil lugares aqui da Arena da Amazônia estejam tomados. E apesar do mando do jogo do Botafogo, a maioria dos torcedores devem ser rubro-negros. Na fila da troca de ingressos encontramos uma torcedora botafoguense. E ela acredita que a torcida vai estar lá, dando força para o time. Com certeza, eu vou estar lá belíssima torcendo pelo meu Botafogo. A partida entre Botafogo e Flamengo está marcada para as 7 horas da noite do dia 25 de outubro, véspera das eleições do segundo turno. E a troca de ingressos segue até o dia do jogo.